Oi Casada E aí mano, hoje eu tô de volta aqui na DLC do Elden E tô num lugar bem sombrio Então eu resolvi fazer uma build que combine com esse lugar sombrio Que é a build usando as armas da noite Vocês podem ver que minha katana tá saindo uma fumaça negra Até o meu boneco tá puro anime Eu tentei deixar essa build mais anime possível No geral essa daqui é uma build de destreza Coloquei uma Ushigatana, assim dá pra fazer power stance Coloquei a mão da Malena E dois espadão, cada um tá usando uma skill diferente E as garrinhas da noite A Ushigatana tá com uma skill que combina bastante com essa build também Que é a ave de rapina Esse daqui é basicamente um parry, né E quando o inimigo te bate, você faz isso daqui Você vai parar em cima dele e dá pra dar um golpe de pulo A katana da noite, que é a arma principal da build Junto com as garrinhas, ela tem uma skill bem da hora É uma skill de ataque consecutivo Se tu só apertar ele, ele faz isso, assim Agora se tu segurar, ele faz assim Aí fica mais anime que isso É quase impossível, saca? Aí eu coloquei a mão da Malena também Que dá pra mim fazer isso Não tem como Aí meio que um ataque parece com outro, né Eu não vou fazer o ataque todo Porque é um minuto de ataque A katana eu coloquei outra skill Que também é nova Aqui da DLC Que é uma skill bem de anime Que é a garra do leão selvagem E no segundo eu coloquei o ave de rapina também Aí tem as garrinhas Que são muito fortes também Meu amigo Esse daqui é uma 12, simplesmente Ela dá um pouquinho de sangramento É bem baixo, 45 Tem que bater muito no inimigo Pra dar sangramento, assim Só que esses projéteis De 12, basicamente Eles contam cada um Como um pouquinho de sangramento Então se pega vários dele Dá sangramento instantâneo, velho Simplesmente Essa garrinha tá muito quebrada E é muito style, né Os ataques fortes dela Também são arremessáveis, né Então é, eu cheguei num lugar aqui Que tá com uma vibe bem de terror Ó Tinha aparecido no trailer Bem rapidinho essa área Eu pensava que esse chão aqui Ia dar loucura Ou morte, né Status de morte Mas pelo visto não Mas a vibe que tá passando Nesse lugar A musiquinha de fundo Também tá tudo Puro Uma vibe mais Assustadora, assim Mais horror, né Eu tô gostando bastante, velho Caraca, esse katanão aqui nas costas Ficou também muito style, velho Então é, vamos continuar explorando a DLC Eu vou fazer essa parte aqui Já marcar até o mapa Eu quero ir pra casa Então bordo Aí sim Ai, ai Medo adiante É, entendi Ó O Corsel Spectral Está assustado E não pode ser invocado Então é realmente uma área Que tem a ver com medo, né Essas paradas, assim Eu tô achando muito louco O jeito que a DLC tá Cada bioma tem sua própria vibe E é bem diferente um do outro Ó o Bode O Bode tá com loucura nos olhos Aí já quebra um pouco a vibe, né O Bode é mó assustador E do nada ele começa a sair rolando Se vocês estão curtindo os vídeos Se quiserem que eu poste com mais frequência Só deixar um like aí Comenta E, mano O último vídeo tinha dado um problema Ele ficou fora do ar um tempo Então, caso não tenha aparecido pra vocês Dá uma olhada aí Eu vou deixar na descrição desse daqui Acho que eu vou tentar ir em direção ao mapa primeiro Depois eu exploro melhor Que aí dá pra ver o que tem na área O ataque forte dessa espada Também é diferente, ó Tem algumas Acho que tem duas katanas Que tem esse move certo Só que elas São bem Quase ninguém usa, né Na real Nem que são bem fracas Que as outras que são muito fortes Mas é, o ataque forte Ela faz assim E depois assim São duplos, né E se tu carregar ele faz assim É muito bom esse tipo de ataque Ó, já tem um pássaro ali Quer dizer Pô, parecia um pássaro, velho Mão enlouquecida É, dá pra ver que ele tá bem louco Mano, é muito da hora Essa ave de rapina Você simplesmente dá um parry Num ataque E poder dar um golpe de pulo Eu acho muito style Mão enlouquecida Ela ganha a mão dele Esconda-se Não faça nenhum som Espere sua oportunidade Em silêncio Combate não é uma opção Essas daqui São mensagens do próprio jogo Esse tipo de pedra aqui Mesmo se tu tiver offline Elas aparecem, sabe Tá, mas Como assim, cara? Esse bicho ali Ele é tão forte assim Agacha-se no matagal Que isso Vocês querem que eu faça stealth? Tá, calma Vamos ver o que ele faz primeiro Ah, ele passou a loucura, né? E aí é complicado Nossa Que isso, velho? Mano, ele é intangível Beleza Não Dá Pelo menos dá pra fazer o ave de rapina nele Só que Como que eu ataco? Não sei Usar o stealth Finalmente eles colocaram uma utilidade Pra esse modo stealth que tem aqui, né? Porque é uma feature do jogo, né? Só que não é útil em quase lugar nenhum Interessante Será que eu consigo dar um backstab nele? Aí não, caraca Já enfiou Ele vai querer transportar pra mim Esse carro Ai, caraca Nossa É, não tem como atingir ele Não vai dar pra fugir dele nunca Assim, desse jeito Eu não posso puxar o cavalo Eu vou chamar a atenção do outro ainda Já chamei, já Já era, tô vendo Meu Deus Tá Esse inimigo aqui Não perdoa Mano, que design top Nossa, eu gostei muito do design deles Uma coisa que eu posso fazer É colocar essa armadura aqui Armadura do assassino Aí eu não faço barulho de passo Aí dá pra eu passar correndo até por ele Se ele não me vê, né? Eu posso correr na frente dele Que eu não vou fazer barulho Por causa da armadura É engraçado que a armadura De peito Mas ela silencia os passos Devia ser uma propriedade da bota Não da armadura em si Apesar que é mágica, né? Então, tanto faz Eu posso passar por eles correndo de boinha Só que eu quero pegar minhas unas de volta Ali Ô, cara É muito da hora esse sistema, né? Você poder ver o fantasma dos outros Assim, o que ele estava fazendo O cara assustado ali Agachadinho, mano Olha essa foggy, mano Essa anabina O bagulho do Na moral, eu estou impressionado com essa área aqui Mas tem mais uns inimigos ali O que é isso que está me dando loucura, velho? É o bode? Mano, eu acho que o bode está me dando loucura Que doideira Que loucura, bicho Se tu ficar num matinho Você realmente fica escondido É uma brisa, né? Opa Tem ninguém aqui não, galerinha Tá, esses daqui eu acho que eles não fazem a mesma coisa do que os oiudinhos, ó Chuva Chuva adiante Como assim, velho? Ai, que haja chuva Que isso, velho? Como assim, mano? Está chovendo só nesse pedacinho aqui Você ativa a chuva Aí, para Beleza Como que eles descobriram isso? É, acho que do mesmo jeito que eu cheguei ali, né? Também É que a mensagem estava brilhando, né? É, começa a chover só nesse cantinho aqui Mano, que bagulho top Bom, eu vou tentar uma doideira aqui Deixa eu ver se consigo dar backstab nele E aí, que isso também Meu Deus O que ele passa? Ele me viu? Como? Como que ele me viu? Como que ele me viu? Como que ele me viu? E a zona? Tá, peguei a zona pelo menos Isso, se afasta Cara, ele persegue por muito tempo Ele persegue por muito tempo Que bom que dá pra fugir com ave de rapina, pelo menos Mais Fica aí, fica aí Eu nem imaginei que eu ia ter que fugir realmente de algum inimigo no Elden Que doideira Eu queria descobrir como que eu faço pra matar ele Pelo menos eu não perdi minhas unas Acho que eu vou gastar elas Comprar de pedra O pessoal fica agoniado que eu fico andando com um milhão de unas Calma, mano, relaxa Eu não perco não Que é pro player, mano Confia Tem maluco arrancando os cabelos aí no comentário Cada vídeo eu vou acumulando mais una, tá ligado? Não, eu gastei, hein Tá bom? Fique tranquilo agora Tá, eu vou tentar ir nessa direção Aí depois eu venho pra cá Ah, aqui passa por baixo, né? Pode escrever Cara, como eu queria matar esses bichos Oh Explodição trap Não tem como fugir deles Eu vou colocar mais uma Ushigatana aqui no inventário Esse daqui ele se corta Aí eu fico invisível e fico sem barulho de passo também Basicamente o efeito da armadura ali Só que ele me deixa invisível também, né? Oh Essa sussurrada já deu uma gelada na espinha Ah, que tem escondido bem ali Cara, mano Ficou, ficou easy agora com essa skill Literalmente eu não me vi Eu nem ativo as traps Oh Eu já ia ter morrido aqui ativando as traps Uma coruja fantasmas Pássaro Pô, os caras estão desaprendendo a escrever mensagem Calma aí que eu vou fazer uma Isso que é uma mensagem Ah Cachorro Tem uns inimigos ali embaixo Chegar mandando uma malena neles Cara, eles são uma fraquinha, velho Testar esses daqui Pô, louco Tem que chegar bem colado neles mesmo Cara, esses daqui chegam a ser apelão, mano Ah, ficou meio transparente, né? Mano Sério Eu não sei se eu que tô muito forte Ou se esse inimigo que tá fraco Que é um pulo também Já tá dando 3k de dano É muita coisa, hein? Tá, agora vai dar pra se divertir um pouquinho Eu acho Deixa eu ver aqui, então Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Muito louco a esquerda essa catena, cara Nossa Eles tão sem cabeça, cara Tá parecendo a ceninha do... Homem motosserra homem lá Que jeito de ser recebido, hein? Ah, aqui é o castelo No trailer do Elden apareceu um pedacinho desse castelo aqui com essa cena, né? Aí todo mundo pensou Nossa, vai ser um lago de morte, ué Tão ferrado Deve ser lago venenoso Tão de podridão Vai ser lago de morte Que você leva a hit kill com o bagulho Infelizmente não é, mano Gostei daquilo ali, tá? É um sinal de afasta em si, basicamente Aliás, sabe que eu não me afasto Vem, não mais perto Não mais perto Eu disse O homem é pior É um sinal de afastamento Tá, abriu alguma coisa aqui Ah, tá Acho que tinha uma pintura aqui na frente, né? Todo mundo me pergunta Por que eu uso esse bagulho aqui É basicamente pra isso Esse daqui abre tudo que é local escondido, sabe? Tá, vamos ver o que vai me causar tanto medo assim Isso, é como um Phoenix Pensando que ele ia parar Não, ele vai parar na próxima Não, ele vai parar na próxima Não, ele vai parar na próxima Não, 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 não para não Tem uma alavanca aqui Tá bem confuso esse lugar, na real Ai Caraca, eu pensei que ia me amassar na parede Uh, tá bom Como ele vai? Tentar tacar a garrinha nele Que isso, velho Entendi, tá? Fala, galera É muito forte esse bagulho aqui Falar nisso, eu quase não usei, né? Tá, bastante plataforma, né? Eita Ratos Esse daqui Eu não tô vendo nada que tá na minha tela Ô, louco Aí tá doendo Ah, tem mais uma alavanca aqui Nice Tá, tá uma exploraçãozinha bem interessante, na real Esse daqui se pá, eu consigo matar com a garrinha, né? Não sei como que ela vai se comportar Indo de baixo pra cima, assim Nossa Tá dando muito dano esse daqui De pertinho assim É literalmente uma 12 Era pra eu ter arrumado meu inventário, cara Colocar esse daqui no baú Porque senão eu vou querer fazer swap assim Já tô acostumado com o inventário do outro jeito Vamos confundir tudo Eu não caí nessas mensagens de parede oculta Deixa eu aproveitar que eu achei a fogueira Arrumar o inventário, hein? A bainha da minha espada ficou vermelha Aí, assim tá de boa Eu podia upar mais Só que deixa assim mesmo Eu já tô me sentindo bem forte, sabe? Vou testar a garrinha um pouco O espadão também, o catanão, não usei nenhuma vez, né? Deixa eu testar a garrinha Ó, já tem um bicho aqui Que isso, velho O louco Mano Tá, né? Ah, tá Ah, vai ser boss, vai ser boss Tá explicado agora Inimigo normal com diálogo Como assim, velho? Enough Enough I have endured More than enough I ask you to forgive me Dearest Nanaya Ah, vai ser do trailer, velho 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 Oh, chama frenética. O jogo quase não tem cutscene, mas quando tem, a apresentação de boss, principalmente, é insana. Oh, o delay. Meu amigo. Meu Deus. Meu Deus. Ele vai soltar um loot. Hum, não dá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Tá me concentrei o máximo aqui para tentar matar ele E aí E aí O Até que eu tô conseguindo me desviar bem do mundo set dele E aí Que boas está aí, namorando E aí 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 Oof! Oof! E agora, mano? Mano, quer um negócio mais anime que isso, hein? Não existe. Tá, por pena que ele não teve uma segunda fase, velho. Aí não, cara. Eu gostei muito desse boss aí. Posso se ligar? Muito bom, velho. Muito bom essa ogema, cara. Caverna da Foz. Tá, vou fazer uma caverna, velho. O pessoal fica me cobrando que eu não faço em vídeo. Eu deixo as dungeons em caverna pra fazer fora de vídeo, assim, e eu tenho alguma coisa pra eu jogar, sabe? Nas horas que eu não tô gravando, nem nada do tipo, assim, eu prefiro fazer as dungeons com armadilhazinha ali. Tá. Não precisa de tanto, mas eu vou fazer, né? Não vai que tinha alguma surpresa ali. Com certeza isso daqui vai quebrar, né? Será que eu consigo quebrar com alguma coisa que não seja eu? Não. É, eu vou ter que cair, né? Não tem jeito. O que que era isso? Ouna. Ó, cheio de sangue. Eu não sei por que eu tô usando isso tantas vezes, assim. Se usar uma vez só já atinge a dungeon toda. Nem precisava, né? Ô, louco. Tá tendo uma reunião ali. Hmm. Ou esse daqui tá pedindo uma mão da Malenia, né? Tá, 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 tá. Fica... Calma. Eles tão bravos, hein? Meu Deus. Olha quanto bicho é esse. Na moral. Eu tô tomando um hit, não sei nem da onde que é. Tô louco. Eu tô querendo me matar mesmo. Gostei, tá? Faça mais. Ó, sossuradinha aleatória do nada. Vou trocar pra garrinha aqui. Acabou, acabou. Não, ainda tem mais um. Aí, agora acabou. Acabou nada. Aí, agora sim. Eu acho, né? Mano, eu tinha muitos. Eu nunca vi tanto bicho desse. Ah, o boss já vai tá aqui, já. Deixa eu me preparar. Vê se eu tô sem o frasco, né? Memes. Ah, é lógico, né? Tinha que ser um desses. Pô, caraca. O tal padrão de ataque é totalmente diferente. Tinha que ser um dos. Que isso, velho? Tinha que ser um dos. Nossa. Tá. Cara, o sangramento dessas garrinhas tá absurdo, hein? Como assim, cara? É muito forte. Muito forte mesmo. Tá. Então, eu vou ficar por aqui. Deu pra dizer que eu fiz uma dungeon em vídeo, tá? Não sei se não fica triste. Então, é. É muito da hora essa build. Curti bastante. Principalmente o Midra lá. É louco. Louco demais. Tchau, tchau. Obrigado.